Oi, gente! Eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque é uma inspiração de mesa posta de café barra chá para o dia das mães. E esse vídeo ainda vai ter um diferencial. Depois que eu falar das peças aqui, nós vamos colocar todas as comidinhas que a gente fez aqui para colocar na mesa, aqui para vocês verem e explicar quais são todas elas para vocês. Algumas vão ter vídeo aqui no nosso canal já, explicando como é que faz e com a receitinha toda digitada. E algumas dessas comidas vão ser novidades que a gente vai ter acabado de apresentar para vocês. E, no caso dessas receitas novas, vocês vão poder conferir as instruções completas após a minha explicação aqui da mesa. Então, antes de começar esse vídeo maravilhoso, extremamente especial em homenagem às mamães, eu queria só pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal. Recomendar a gente para aquele familiar e amigo que está procurando uma inspiração para preparar um café da manhã, um café da tarde, super especial para homenagear a mãe. Não se esqueçam também de apertar o botãozinho do like se vocês gostarem do vídeo, de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades e de deixar nos comentários o que vocês acharam da nossa mesa e das nossas receitinhas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Começar aqui pela vestimenta da mesa. Esse caminho de mesa, todo com gripir nas pontas e com linho aqui no centro, que foi comprado na do chapéu do Paris. Tem três, um em cada ponta e um no meio. Aqui, esse guardanapo já parte da nossa serva há bastante tempo, então a gente não lembra, mas ele é um guardanapo de linho clássico, que vocês encontram em praticamente toda a loja de decoração. E o diferencial dele é que a minha mãe montou aqui na xícara para parecer um lacinho. Olha que coisa mais fofa e delicada, gente. Aqui nós temos essa xícara de chá e os pratos de sobremesa que são da Leanza. E a xícara que nós compramos no pão de açúcar da nossa cidade. Então, se vocês gostarem, vocês podem dar uma conferida no mercado da cidade de vocês para ver se ainda tem. Aqui ao lado nós temos esses talheres que estão fazendo a sua primeira aparição hoje. Olha que lindos. E nós compramos eles na West Wing. Tem até a marca escrita aqui, West Wing. Eles são dourados com um cabinho rosa. Olha que lindos. É de um dourado mais fosco. Super lindo, super elegante e diferente. Aqui nós temos esse jogo, o copo, a taça e a taça de sobremesa. Todos eles têm esses detalhezinhos aqui lapidados com arabesco. E esse filetinho dourado na ponta. Vou tentar pegar aqui para vocês verem. E todas essas peças desse jogo nós compramos também na do Chapéu do Paris. Agora eu vou falar das peças aqui que estão no centro da mesa. Esses vasinhos que são furtacor já apareceram em outros vídeos e são da Tokstok, super lindos. E da Tokstok também nós temos esse vaso que tem uma pegada mais geométrica. Para vocês verem a rapidação deles, super diferente. E essas peças de cristal aqui, temos aqui essa bombonier. Do outro lado, temos também outra desta bombonier. E esta bandeja aqui, também tem uma em cada ponta da mesa. Nós compramos no Outlet Móveis e Decorações em Campos do Jordão. Esqueci de mostrar, mas nós temos outra bombonier aqui também, menorzinha, que também é da Outlet Móveis e Decorações. Vindo para este lado, nós temos essa jarra super linda, super detalhada. Olha a riqueza de detalhes dela, gente. Ela tem frutas na rapidação, super, super linda. E essa aqui já faz parte do nosso acervo há muito, muito tempo. Que a minha mãe ganhou na época que estava casando. Vou dar a volta aqui para vocês verem. E um conjunto de peças que é extremamente especial para a gente, são essas três aqui. Nós temos a mantegueira, o burne e o açucareiro, que pertenciam à minha avó materna. E que agora foram passados para a minha mãe. São extremamente especiais, porque nos fazem lembrar dela. E são também muito lindos. Super delicados. Com detalhes parecidos com os da taça e do copo. Com redação à mesa, é isso, gente. Agora, nós vamos espalhar as comidinhas super especiais que a minha mãe fez. Para servir de inspiração para vocês. Para servir para a mamãe de vocês. E eu já volto aqui para continuar a explicar. Voltei, gente, para falar das comidinhas. E elas são muito especiais, porque todas elas são receitas que a minha mãe aprendeu com a mãe dela. Então, aqui a gente vai estar compartilhando um pouco das nossas memórias de família. Algumas dessas receitas, como eu falei, já apareceram no nosso canal. Aquelas que nós já publicamos, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois que terminarem de assistir esse vídeo. E é isso aí, gente. Vamos falar da primeira receita, que é esse pãozinho de milho. Ele é super macio e ele é feito com aquele milho de lata mesmo. Olha aqui, que fofinho que ele fica. Eu já dei uma experimentada em todas as comidinhas que estão aqui. E elas estão maravilhosas, gente. Aqui dentro dessa bomboninha tem requeijão, para se o convidado quiser passar no pão. Aqui nós temos esses rolinhos doces. Dentro eles têm leite condensado e coco. Eles ficam super macios, super molhadinhos e eles não ficam muito doces. Eles são docinhos na medida certa. E comi, gente, tão uma delícia. Tanto o pãozinho de milho, quanto esse rolinho doce aqui, são novidades. Então, daqui a pouquinho vocês já vão poder conferir as receitas deles. Passar aqui para esse lado, nós temos esse pãozinho rechado com requeijão. Também uma receitinha de família e, que eu posso dizer de primeira mão, que está de dar água na boca, gente. Maravilhoso. Super macio. E também super molhadinho. Esse aqui também é novidade no nosso canal. Então, daqui a pouquinho, depois que eu terminar aqui de apresentar as comidinhas para vocês, vai aparecer a minha mãe falando como é que faz. Aqui a gente encheu a jarra com suquinho de laranja. Aqui nós temos iogurte de morango caseiro. Uma delícia, gente, maravilhoso. Eu tenho várias memórias de infância. Quando eu chegava na casa da minha avó, ela sempre tinha vários potinhos desse iogurte na geladeira. E eu amava comer, ele ama até hoje. Gostinho de infância. Esse aqui já tem receita no nosso canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, caso vocês queiram reproduzir na casa de vocês. Outra receita que nós já postamos aqui é essa empadinha. Essa aqui é recheada de palmito. Também uma delícia, gente, super levinho, super gostoso. Vou deixar aqui nos cards mais uma vez, para quem ainda não conferiu ou para quem quer relembrar e fazer em casa. Aqui nós temos mais uma porção dos rolinhos. São molhados com leite condensado e salpicados com coco. E aqui, para uma das estrelas da mesa, esses cupcakes. Eles têm massa de iogurte e blueberry. Deixa eu virar aqui, não sei se dá para vocês verem. Aqui é as blueberries. E em cima, a cobertura é de chocolate belga, branco. E a gente colocou corante rosa e a minha mãe colocou num bico que faz ele ter essa forma de rosa aqui. Olha que lindo que ficou. Esse aqui também é novidade do canal. Então, vocês podem conferir a receita já já aqui nesse mesmo vídeo. E é isso aí, gente. A mesa dessa semana ficou assim. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto a gente. E que ele tenha deixado vocês inspirados para surpreender a mãe de vocês nesse dia tão especial. Qualquer dúvida que vocês tiverem das peças aqui da mesa ou das receitas, pode deixar nos comentários que a gente responde vocês. E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Segue o segmento com as receitinhas da minha mãe. E eu vejo vocês sábado que vem, às 19 horas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! é um pão doce com recheio de coco né de leite condensado e coco como a massa não tem segredo é misturar todos os ingredientes eu já misturei tudo aqui então para essa massa do pão doce nós vamos precisar de três xícaras de farinha de trigo uma xícara e meia de amido de milho seis colheres de sopa de açúcar eu passo tudo isso na peneira aí passamos na peneira colocamos em um recipiente e vamos precisar de 100 gramas de margarina quatro gemas e 45 gramas de fermento biológico fresco dissolvidos em uma xícara de chá de leite morno lembrando que sempre a xícara que eu uso é de 180 ml aí é só misturar o único segredo é dissolver essas 45 gramas do fermento fresco no leite morno aí é só misturar os demais ingredientes e sovar bem já fiz isso não demorou cinco minutos agora a gente vai deixar descansar por uma hora duas horas até que ela começa a crescer deixa no lugar cobertinho assim bem quentinho aí da casa de vocês que a gente sabe que a massa doce ela demora mais para crescer né enquanto isso eu vou fazer o recheio que é rapidinho olha só para vocês verem olha só essa massa gente ela é muito macia esses pãezinhos doce recheados com leite condensado e coco são maravilhosos além de trazer para gente aqui de casa uma memória afetiva que minha mãe sempre fazia para gente então essa receita foi escolhida é por isso né vou ser uma receita é caseira que dá para a gente fazer fica delicioso e eu quero compartilhar com vocês bom para o recheio nós vamos precisar de uma lata de leite condensado duas medidas de leite duas colheres de sopa de amido de milho bem cheia duas gemas gotinhas de essência de baunilha a gosto né e 100 gramas de coco ralado nós vamos misturar todos esses ingredientes levar ao fogo médio mexendo mexendo até engrossar e aí nós já vamos montar os nossos pãezinhos e a nossa massa enquanto isso tá crescendo ela já cresceu bastante já vou mostrar para vocês tá bom o nosso recheio já ficou pronto olha que lindo tá até saindo fumacinha ó embaçou a câmera minha mãe fazia com coco fresco ralado na hora mas a gente corre tanto né e aí fica mais complicado eu costumo fazer com coco ralado mesmo né seco e dá super certo também fica bem delicioso agora hum cheirinho tá uma delícia vou esperar esfriar um pouquinho esse recheio vou pegar a massa é dividir em duas partes e nós vamos esticar com o rolo em formato retangular espalhar o recheio enrolar como rocambole e cortar a cada três centímetros uma fatia e ajeitar na forma untada e enfarinhada aí a gente deixa crescer mais um pouquinho pincel a gema e forno não demora é rápido é vale a pena vocês fazerem essa receita aí na casa de vocês eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita olha como a nossa massa cresceu e o nosso recheio já esfriou então eu vou pegar metade dessa massa passar polvilhar farinha de trigo e esticar no formato de uma forma retangular espalhar o recheio enrolar como rocambole cortar e ajeitar na assadeira já deixei untada e enfarinhada uma faca de serra para cortar e o nosso rolo para a gente poder esticar a massa então vou fazer a primeira metade e aí já vou mostrando tá bom estiquei a massa no formato retangular espalhei o recheio e aí eu já vim enrolando tudo para vocês verem como é e aí terminar de enrolar e cortar as fatias né cada dois três centímetros e ajeitar na assadeira ó vem até a pontinha vou terminar de enrolar cortar e já mostro e assim ficaram os nossos pãezinhos e agora vamos levar para assar mais ou menos 30 minutos 40 minutos até que fiquem dourados e assim ficaram os nossos pãezinhos doce com recheio de leite condensado e coco olha que delícia e tem mais uma forma assando no forno bom então é isso pessoal e essa receita é muito fácil é rápida e deliciosa vale a pena fazer para o dia fazer para o dia das mães e servir aquele café da manhã especial e vamos para mais uma receitinha da nossa mesa então tenho certeza que vocês todas devem saber fazer esse bolo mas eu vou fazer ele na versão de cupcake então é um cupcake né é com a massa de iogurte e mirtilo então para essa receita nós vamos precisar primeiro a gente vai pegar um liquidificador né e vai colocar é um ó tá aqui eu tô usando esse iogurte então nós vamos precisar de um copinho de iogurte óleo aqui tradicional quatro ovos a mesma medida de óleo a medidinha tá aqui essa medida que eu já coloquei aqui porque óleo faz muita sujeira né mela tudo e a mesma medida do copinho de iogurte acho que vai colocar duas vezes de açúcar e a gente vai bater tudo isso no liquidificador eu costumo peneirar açúcar com a farinha de trigo tudo depois que a gente bater bem nós vamos colocar em um recipiente onde eu já peneirei duas medidas desse copinho de farinha de trigo mexer bem colocar o pó royal e aí que vem o segredo eu separei aqui 200 gramas de mirtilo congelado eu já até lavei ele tô esperando drenar bem a água porque na hora de usar a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo para que ele fique melhor na massa tá bom então agora eu vou bater os primeiros ingredientes é que é o óleo o iogurte os ovos e o açúcar aí despejo aqui mexo bem fermento e aí na hora de colocar o mirtilo eu mostro para vocês e nós já batemos os primeiros ingredientes aqui agora vamos adicionar o conteúdo do liquidificador aqui na farinha de trigo peneirada depois o fermento químico aí nós vamos colocar naquela manga de confeitar colocar um por um das forminhas que eu já deixei ajeitado aqui ó essas forminhas são amanteigadas então a gente não precisa fazer nada só colocar e por último a gente vai colocar os mirtilos que nós passamos na farinha eu vou fazendo todos esses passos e vou mostrando agora que é o segredo ó já coloquei aqui nas forminhas agora com a colher a gente vai colocando eu passei farinha de trigo né para eles não grudarem tanto mas acaba grudando né e vamos colocar quatro a cinco mirtilos em cada forminha tá bom e aí levar para assar e assim ficaram os nossos cupcakes olha que lindos agora só levar para assar a 180 graus mais ou menos 30 minutos até que fiquem dourados e assim ficaram os nossos cupcakes podemos servir assim mas eu vou fazer uma ganache de chocolate branco vou deixar esfriar olha que lindos aqui tem um truquezinho na hora de assar para que ele não queime embaixo eu coloco duas forminhas depois que assa eu retiro uma tá vendo aí fica perfeito embaixo nem queima e quando eu tô assando como é uma massa mais sensível coloco uma forma de alumínio embaixo na última gradinha para reter um pouquinho calor ali no e direto para os nossos cupcakes então são dois truquezinhos uma forma né vazia sem nada embaixo sem nada só para reter um pouquinho calor ali e duas forminhas de cupcake em cada um aí quando termina de assar você tira uma e a de baixo fica perfeitinha ó não queima tá olha fica perfeito e então é isso pessoal a receita na descrição do vídeo mais uma delícia que vamos servir na nossa mesa de inspiração especial para o dia das mães que montamos essa semana e assim ficaram os nossos cupcakes com os nossos cupcakes eu fiz uma ganache com chocolate nobre branco com 250 gramas de chocolate branco 80 gramas de creme de leite gotinhas de corante para chocolate vai vai estar na descrição do vídeo e assim ficaram os nossos cupcakes olha que lindos e agora vou compartilhar com vocês outra receitinha da nossa mesa que é um pãozinho recheado com requeijão tá para essa receita nós vamos precisar de nós vamos bater no liquidificador três quartos de xícara de chá de leite morno com dois tabletinhos de fermento fresco 30 gramas 80 gramas de margarina dois ovos uma xícara de chá de açúcar uma colher de chá de sal vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador e depois adicionar aqui aqui nesse refratário que tem três xícaras de chá de farinha de trigo e a gente vai sovando bem se precisar coloca mais farinha de trigo até desgrudar da das mãos vou fazer todos esses passos e aí já mostro para vocês essa é mais outra delícia que estamos servindo na nossa mesa de inspiração para o dia dia das mães agora nós vamos colocar o conteúdo do liquidificador aqui nesse refratário com três xícaras de chá de farinha de trigo misturar bem e vamos adicionando trigo de pouquinho em pouquinho até desgrudar das mãos essa massa é uma massa mais macia mesmo mais bolinha mais bolinha e aí nós vamos fazer as bolinhas vamos precisar de 100 gramas de catupiry com uma colher nós vamos pegando a colherada abre a massa põe o catupiry no meio e faz as bolinhas e vai ajeitando na forma untada né e deixando espaço porque elas crescem um pouquinho e eu vou fazendo e vou mostrando é muito rápido gente não demora cinco minutos para fazer essa massa cinco minutinhos a massa já ficou pronto agora eu fiz as bolinhas eu vou deixar crescer um pouquinho e aí a gente abre com as mãos mesmo coloca uma colher de chá bem generosa de requeijão fecha e coloca numa forma untada pincela com gema e leva para assar é simples e é delicioso já coloquei o requeijão aqui agora vou abrir com as mãos bolinha por bolinha e colocar uma colher de chá do requeijão fechar bem fechadinho e colocar para assar passar gema né tem que pincelar a gema vou fazer isso rapidinho e já mostro para vocês vai agora minha ajudante Maia apareceu aqui e ela vai filmar para você aí resolvi abrir com esse rolo aqui pequenininho que fica mais bonitinho mas filma ali um pouquinho os prontos isso aí agora ó a gente pega abre né pega uma colherzinha de chá põe aqui no meio ó e agora fecha fazendo a bolinha ó como se fosse uma tranchinha fecha bem fechadinho e pronto ajeita né a bolinha e pronto aí a gente já coloca ali numa forma untada e enfarinhada olha que fofo ó ó e assim ficaram os nossos pãezinhos olha que lindos agora eu vou cobrir com guardanapo e deixar crescer mais ou menos meia hora uma hora por uma hora aí a gente pincela com gema e leva para assar renderam com trinta e dois pãezinhos depois de assados eu costumo congelar aí eu deixo na geladeira né de a noite de manhã a gente só põe no forninho ou no forno mesmo e ele fica novinho e quando assar aí eu já mostro para vocês vamos compartilhar com vocês outra delícia da nossa mesa é na hora de editar o vídeo se esse vídeo ficar muito longo durante a semana a gente vai liberando o aviso no instagram e a gente vai liberando as receitinhas caso o vídeo fique muito longo eu tô tentando resumir cada receita para vocês terem uma ideia né de como é mas se acontecer isso a gente avisa vocês tá bom então vamos lá agora nós vamos fazer um pão de milho delicioso também a massa é rápida no liquidificador nós vamos colocar meia xícara de chá de óleo que eu já coloquei ali uma xícara de chá de água morna 30 gramas ou dois tabletes de fermento biológico fresco uma latinha de milho com água e tudo até deixei a latinha aqui ó usei a só daqui tá bom com água e tudo dois ovos três colheres de sopa de queijo parmesão aqui duas colheres de sopa de açúcar uma colher de chá de sal que eu já misturei aqui e um recipiente eu já deixei quatro xícaras de chá de farinha de trigo e meia xícara de chá de fubá aí vou bater todos esses ingredientes aqui menos a farinha em fubá aí depois a gente despeja o conteúdo do liquidificador aqui sova bem e pronto acabou a receita gente é só arrumar naquelas formas de de pão ou de bolo inglês esperar uns 30 minutos 40 minutos e levar para assar eu vou fazendo tudo e vou mostrando para vocês e assim ficou a nossa massa olha que linda a forma de bolo inglês ou de pão e aqui tem mais um truquezinho a gente unta com margarina e em vez de colocar farinha de trigo para polvilhar colocamos o fubá assim vai dar uma cor especial no nosso pão de milho e agora eu vou repartir essa massa no meio né colocar metade em cada forma cobrir e deixar descansar uns 40 minutos quando for assar é melhor a gente fazer uns cortes em cima e aí a gente coloca polvilha de novo um pouquinho de fubá aí quando ficar pronto eu mostro para vocês e olha como os nossos pães cresceram ele é um pão mais rústico tá e agora a gente vai fazer uns cortes bem leves e colocar um pouquinho de fubá peneiradinho em cima para assar tá bom e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto